O registro deste nosso live é um registro informal, mas com conteúdo, naturalmente. Gostei muito de uma dica, já comprei o equipamento que é uma gimbal que permite controlar o zoom e o focus do telefone com botões na própria gimbal, um estabilizador, integrando com o telefone com a aplicação Filmic Pro. 34% das empresas não têm insight. Ou seja, basicamente eu acho que um dos principais erros é apostar tudo nas redes sociais e não ter um alicerce próprio. Do ponto de vista da empresa, eu acho que a maior falha, a maior erro é a dificuldade em acelerar o processo da transformação digital. O site não proporciona uma boa experiência, não está preparado para conversões e depois querem fazer Facebook Ads, Instagram Ads e Google Ads e a página não está preparada para conversões. Aquilo que se está a passar é a especialização. Vão aparecendo cada vez profissionais que vão se tornando especialistas na área de captação de contatos, na área de conseguir atrair visitantes. Os brasileiros no último ano foi quem fez mais compras em Portugal. Foi o segundo país que comprou mais casas em Portugal.